Vamos lá, pessoal. Mais uma do Enem, prova de 2019. E aquela questão que não pode faltar no Enem é o quê? Probabilidade, né? Então, no Enem 2019, caiu essa questão aqui bem legal envolvendo a probabilidade. Vou apresentar aqui a minha solução da questão. Se você gostar, deixa aquela curtida, deixa o comentário se tiver qualquer dúvida. Quem já foi inscrito no canal, ativa o sininho aí para você receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. Já deixou o like? Então, vamos lá resolver a questão. Então, vem comigo. Em determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhes foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então, vamos entender isso aqui. Dos 20% que eram inconsistentes, um quarto, 25% no caso, eram fraudulentas. Constatou-se ainda que dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, não apresentaram inconsistência, são as consistentes, 6,5% eram fraudulentas. Então, das que apresentaram inconsistência, 25% eram fraudulentas. E das que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que era fraudulenta? Pessoal, sempre que aparecer esse dado que, sabendo que, uma vez que um evento já ocorreu, isso é probabilidade condicional. Probabilidade condicional. Então, eu vou fazer aqui uma tabelazinha. Depois que a gente preencher essa tabela, vai ficar muito fácil aí da gente terminar a questão. Então, veja só. Nesta coluna aqui, eu vou botar as declarações que foram consideradas fraudulentas. Tudo bem? Nessa outra coluna aqui, as que não foram fraudulentas. Fraudulentas, não fraudulentas. E aqui eu vou colocar o total. Nas linhas, eu vou colocar as que foram consistentes e as que foram inconsistentes. Aí eu vou preencher isso daí. Certo? E aqui embaixo, novamente, vai estar o total. Olha só. Somente para fixar melhor, eu vou supor que foram recebidas mil declarações. Esse aqui é o total geral, tá? O total geral. Envolvendo fraudulentas, não fraudulentas, consistentes e inconsistentes. Digamos que o total geral foi mil. Como diz que 20%, olha, 20% eram inconsistentes. Então, 20% de mil é duzentos. Então, eu já posso preencher isso aqui, dizendo que as inconsistentes totalizaram duzentas. É claro que teve umas que foram fraudulentas e teve outras que não foram fraudulentas. Mas, se de mil, duzentos foram inconsistentes, obviamente, teve oitocentos, né? Que foram consistentes. Aí, agora, olha só o que ele diz. Ele diz que desses 20% aqui, ó, dos 20% inconsistentes, 25% eram fraudulentas. 25% de duzentos. Para calcular 25%, basta dividir por 4, então, dá 50. Então, dessas duzentas que foram inconsistentes, 50 eram fraudulentas. Obviamente que teve aqui cento e cinquenta que não foram fraudulentas. Ok. Agora, vamos pensar nas que não apresentaram inconsistência. Não apresentaram inconsistência. São as consistentes. A gente sabe que foram oitocentas, porque 20% de mil, eu estou supondo mil aqui só para pegar como exemplo, certo? Mas, eu poderia trabalhar simplesmente com a porcentagem e chegar ao mesmo resultado. Eu tenho oitocentas que estão consistentes. Não apresentaram inconsistência. Aí, diz que 6,25% delas eram fraudulentas. Então, quanto é 6,25%? 6,25% de 800. Então, é essa conta aqui. 6,25 vezes 800, dividido para 100. É claro que eu posso cortar 0 com 0 e 0 com 0. E vai sobrar quem, gente? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16, com 4, dá 20. 8 vezes 6, 48, com 2 do 20, dá 50. Duas casas decimais, portanto, vai dar 50,00, que é 50. Então, olha, 6,25% foram fraudulentas, que no caso deu 50. Então, tivemos 50 que foram fraudulentas. Porque diz que das que não apresentaram inconsistência, 6,25% foram fraudulentas. Logo, 6,25% de 800 deu 50. E, por tabela, 750 não foram fraudulentas, dentre as que estavam consistentes. Pronto, preenchi minha tabela. Vou deixar só o que é importante para a gente resolver a questão. As fraudulentas totalizaram 100. E as não fraudulentas totalizaram 900. Aí, olha só o que é que diz na questão. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, mas ele já dá uma informação privilegiada. Ele diz que ela era fraudulenta. Então, se ele diz que ela era fraudulenta, eu já vou eliminar essas possibilidades aqui. Se eu já tenho essa informação de que ela era fraudulenta, só tem duas possibilidades agora. Ou ela é fraudulenta sendo consistente, ou ela é fraudulenta sendo inconsistente. E eu quero a probabilidade dela ser inconsistente. Então, temos quantas inconsistentes? Temos 50. Então, a probabilidade é 50 no total, que é 100. 50 em 100 é 0,5. Certo? E aí, você deve saber que 0,5 é a mesma coisa que 0,5 mil, ou 0,50 ou 0,500, certo? Esses zeros aqui, após o valor não nulo, não tem importância, tá? Então, com certeza aqui, letra E é a nossa opção. Então, pessoal, era uma questão legal, uma questão bem interessante. Espero que vocês tenham compreendido. Se compreendeu, se gostou, deixa aquela curtida, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.